Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. O coordenador da Frente Parlamentar, em apoio ao turismo de navios de cruzeiro, o deputado Emerson Stein, destacou durante a sessão ordinária da manhã desta quinta-feira a realização do primeiro simpósio da Frente, que teve como tema central o desenvolvimento de portos turísticos para o futuro. O evento aconteceu no dia de ontem no município de Pissarras. De acordo com o deputado, a ideia é identificar novas localidades que possam se tornar portos turísticos e debater com representantes da área regulamentações que fortaleçam o setor. Estivemos lá palestrantes como Marco Ferraz, que é o presidente da CLIA, que cuide de todos os cruzeiros do Brasil. O presidente no Brasil da MSC teve também a Márcia Leite, teve o Renan Herman, que é da Costa Cruzeiros, onde já trouxe para Santa Catarina novas paradas para essa temporada e também com a previsão de uma parada teste já em São Francisco do Sul e também já trabalhando para a gente ter uma parada teste aqui em Florianópolis, na capital dos catarinenses, que é um sonho, principalmente do treino turístico de Santa Catarina, que teríamos navios de cruzeiros em Florianópolis, bem como Balneário de Pissarras, Penha e outras cidades que estão se colocando à disposição. Ainda nesta quinta-feira, a sessão ordinária foi suspensa durante 10 minutos para a manifestação do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Onildo Dal Bosco falou sobre os 51 anos da instituição, agradeceu o apoio e o reconhecimento da Assembleia Legislativa e citou que, em sua gestão, a ideia é resgatar os valores e a missão do movimento logista. Sempre trabalhamos em prol das políticas públicas do comércio, serviços e indústria. Então, estar aqui nesse momento significa muito, porque esta parceria entre a FCDL e a Alesc nos traz benefícios para todos os nossos comércios, para todos os nossos associados. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso realizou nesta quinta-feira uma palestra sobre cuidados com a saúde da pessoa idosa. O palestrante foi o médico Robson Machado, formado em Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. E o proponente do evento foi o presidente da comissão, o deputado Sérgio Mota, do Republicanos. A gente sabe que, quando vai se aproximando a idade, a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa saúde, não que na juventude não tenha, mas na terceira idade a gente precisa, de fato, de verdade, ter um cuidado maior. Então, nós queremos trazer aqui o cardiologista para dar palestras para que os nossos idosos possam ter esse cuidado com a sua saúde, com o coração, que é o principal. Hoje a gente tem um índice muito alto de infarto na pessoa idosa. Hoje, para envelhecer com saúde, a gente tem que entender que o envelhecimento não é um processo biológico apenas. Ele é um processo biológico, mental, social, e que, para envelhecer com saúde, você deve envelhecer de forma saudável, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto socialmente. Ou seja, não pode ter uma saúde de ferro, mas ter uma mentalidade de uma pessoa limitada. E hoje o maior risco de morte do idoso não são somente as doenças, mas sim a autolimitação que ele impõe, psicologicamente, fisicamente, familiarmente falando, que muitas vezes gera doenças por conta dessa incapacidade do idoso. Foi instalada hoje na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Saúde Mental. O objetivo é buscar o apoio de profissionais de saúde e usuários dos serviços públicos para avançar nas políticas de saúde mental, de acordo com as diretrizes nacionais e as experiências internacionais bem-sucedidas. O deputado Marquito, do PSOL, vai ser o coordenador dos trabalhos. O objetivo principal dessa Frente Parlamentar é fortalecer a rede de atenção psicossocial, a RAPS, que tem os CAPS, tem a atenção básica, tem os mecanismos encontrados dentro do SUS para atenção à pessoa com questões de saúde mental. Fazer um evento desse posto dentro da Assembleia, com participação de usuários, os trabalhadores, mostrando a importância da política e o acompanhamento dessa política pela sociedade civil, incluindo os parlamentares nessa programação, é de fundamental importância. Só traz a possibilidade e a execução, de fato, dessa política que está baseada na dignidade humana, nos direitos humanos e no cuidado da liberdade. O Alesk em Dia vai ficando por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!